O programa está de volta. O quadro em discussão é sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa e a médica veterinária Bruna Guerreiro está aqui comigo para orientar o pecuarista sobre o manejo. Bom, Bruna, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre a questão da compra da vacina, a questão do ambiente onde os animais vão ser vacinados, se as instalações estão adequadas ou não, sobre a importância da capacitação da mão de obra. Agora a gente vai falar do manejo em si. Como que deve ser ali na hora de levar o animal para o curral? Juliana, antes da gente levar o animal para o curral, na véspera é muito importante que a gente faça um checklist, então uma relação com todos os materiais que vão ser utilizados, inclusive com folga, número de pistolas a mais, seringa sempre com folga para que na hora do manejo não falte nenhum material. Então feito isso, essas pistolas é importante estarem completamente higienizadas, as agulhas devem estar devidamente esterilizadas em água fervente por 20 minutos e montado a caixa com material com as doses de vacinas necessárias, estamos prontos para ir para o curral. Ok. Você falou da questão da higiene e isso é um fator importante, porque eu sei que os nossos telespectadores, vira e mexe, entram em contato perguntando sobre a questão do abscesso, né? E a higiene está diretamente ligada ao abscesso. Diretamente relacionado. Quando verificamos o abscesso pós a vacinação, isso já nos mostra, nos indica que ocorreu algum problema durante o manejo. Então provavelmente houve uma contaminação no local da aplicação da vacina, possivelmente devido a uma agulha contaminada. Então os abscessos não são normais, então assim, mostra para a gente que houve um problema durante a vacinação dos animais. A vacinação sempre tem que ser na tábua do pescoço? Isso. A vacinação de aftose é indicada fazer na tábua do pescoço. Aplicar a vacina devagar, sempre com calma, para que não tenha refluxo e não perder nenhuma parte da dose dessa vacina. Ok, bom, vamos falar agora de uma outra questão, que é os animais, né? Todos os animais devem ser vacinados, a condição de saúde, animal doente deve ser vacinado, como que é isso, Bruna? Juliana, os animais doentes não devem ser vacinados, de forma nenhuma. Então animais debilitados, animais que estão atrasados, não podem ser levados ao curral de vacinação, porque esses animais não estão com o sistema de defesa preparado para receber uma vacinação, então não é indicado. Então tem que separar e depois, quando tiver bem, aí vacina. Aguardar um outro momento para fazer a vacinação, Juliana. Ok, bom, e para a gente terminar o nosso bate-papo, né? O calendário de vacinação, a quantidade de animais que devem ser vacinados, as categorias que devem ser vacinadas, tudo isso, o pecuarista tem que consultar o calendário do Estado, né? De acordo com o Estado, Juliana. Então ele deve consultar o Ministério da Agricultura para ver qual categoria vai ser vacinada agora no mês de maio, agora, e quais são os Estados que devem fazer, porque de acordo com a legislação tem uma pequena variação de Estado para Estado, então é sempre importante que o produtor consulte as normas do Ministério de Pecuária e Abastecimento. Bom, então, essas normas do Ministério, você encontra no site que aparece na sua tela. Bruna, muito obrigada pelas suas orientações. Tenho certeza que o pecuarista que está nos assistindo aprendeu bastante e vai levar essas suas dicas ali para dentro da porteira. Com certeza. Tudo que a gente espera é que a vacinação seja realizada da melhor forma possível, que essa imunização seja realmente efetiva nos animais. Ok, Bruna, volte mais vezes. Obrigada, Juliana, com certeza. Então, até a próxima. Você pode participar do quadro Em Discussão, mandando sugestões de temas pelo e-mail ourofinincampo, arroba ourofino.com, pelo 0800-941-2000 e tem, claro, o WhatsApp 16981818687. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti